Música Os três reis andam no mundo, ai, ai Os três reis andam no mundo, ai, ai Andam em muitas paragens, andam em muitas paragens E agora está chegando, ai, ai E agora está chegando, ai, ai De sua longa viagem E agora está chegando, ai, ai, ai Viva os reis do oriente, ai, ai Viva os reis do oriente, ai, ai Seus devotos que aqui estão, ai Seus devotos que aqui estão, ai, ai, ai E também as bandeirinhas, ai, ai E também as bandeirinhas, ai, ai Quem feitou este cordão, ai Quem feitou este cordão, ai, 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 ai Viva o bonito arco, ai, ai Viva o bonito, ai, ai, ai Desde o orto até o chão, ai Desde o orto até o chão, ai, ai, ai E agora está chegando, ai, ai, ai Viva o gratuito do orto até o chão, ai, ai, ai E agora está chegando, ai, ai, ai